Item 47, processo 48.500, 28.41, 2013 e 70, análise do pleito da Rio Branco Transmissora de Energia S.A., do reconhecimento das datas de entrada em operação comercial das instalações de transmissão do contrato de concessão nº 22-2009. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A Rio Branco Transmissora de Energia, RBTE, empresa constituída pelo consórcio vencedor do lote D do leilão de concessão de instalações de transmissão nº 1-2009, obteve o direito para explorar os serviços públicos de transmissão de energia elétrica mediante construção, operação e manutenção das instalações de transmissão conforme o contrato de concessão nº 22-2009, que possui data de 19 de novembro de 2009. As instalações de transmissão objeto do contrato de concessão nº 22 compreendem a linha de transmissão Porto Velho Abunan 230KV, circuito simples, com extensão aproximada de 188 km, localizado no estado de Rondônia. A linha de transmissão Abunan-Rio Branco 230KV, circuito simples, com extensão aproximada de 299 km, localizado no estado de Rondônia e também do Acre. E entradas de linhas, interligações, dentre outros. O contrato de concessão nº 22 definiu o prazo de 24 meses, estabelecendo, portanto, a data de 19 de novembro de 2011 para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão do contrato. A RBTE solicitou ao Operador Nacional do Sistema, por meio da Carta 77, a emissão do termo de liberação parcial para sua operação no que diz respeito ao compensador estático de reativos da subestação Rio Branco. O ANS identificou benefícios sistêmicos na entrada em operação comercial do compensador estático de reativos 230KV, antes da conclusão das linhas de transmissão em 230KV. Diante disso, autorizou a entrada em operação do equipamento e a respectiva conexão a partir de 10 de setembro de 2012. As linhas de transmissão Porto Velho, Abunã e Abunã, Rio Branco, foram energizadas em 14 de dezembro para testes. Após a realização dos testes, o ANS emitiu a nota técnica, datada de dezembro de 2012, e a Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia encaminhou ao IBAMA o ofício 291, ressaltando a importância da entrada em operação da linha de transmissão, devido à fragilidade do sistema de abastecimento ao estado do Acre, atendido por um único circuito. O IBAMA, então, emitiu o despacho 114, de 21 de dezembro de 2012, autorizando a RBTE a operar em testes pelo período de 60 dias, até que fosse concluída a análise para emissão da licença de operação. A RBTE solicitou ao ANS, mediante o ofício nº 1, de 3 de janeiro de 2013, a emissão, então, do termo de liberação parcial para as linhas de transmissão e instalação associada. Os termos de liberação foram emitidos em 10 de janeiro e encaminhados à ANEL, pela Carta 42 do ANS, considerando a data de entrada em operação das linhas 3 de janeiro de 2013. A RBTE, por intermédio do ofício nº 8, solicitou o reconhecimento da data de entrada em operação comercial do compensador estático de reativos da subestação Rio Branco, em 6 de setembro de 2012, e das linhas 21 de dezembro de 2012. Pelo ofício nº 29, a RBTE encaminhou cópia das licenças de operação da linha de transmissão, emitida em 27 de fevereiro de 2013. Por meio do memorando nº 110, a SCT solicitou manifestação da SFE com relação às datas de entrada em operação das instalações do contrato de concessão 22 de 2009. A SFE, pelo memorando 396, de 15 de abril de 2013, opinou por não acatar o pleito da RBTE de recebimento da RAP a partir de 6 de setembro de 2012, considerando a data de 10 de setembro de 2012 constante do termo de liberação provisória para entrar em operação comercial do compensador estático. Na realidade, é quando de fato o equipamento entra em operação, é com a liberação do TLP. Na realidade, é o TL, né? Aqui tem situação especial que justificou a emissão do TLP, que é o termo provisório. A SCT, na nota técnica 166, recomendou indeferir o pleito de alteração das datas de entrada em operação comercial das instalações, de transmissão integrante do contrato de concessão 22, constante do termo de liberação parcial do NS e dos TL citados, ratificar a entrada em operação comercial do compensador estático de reativos para 10 de setembro e das linhas para 3 de janeiro. Essa foi a posição da área técnica, o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 47 e 48, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. A Resolução 454, de outubro de 2011, que trata dos critérios e condições para entrar em operação comercial de instalações de transmissão, estabelece em seu artigo 7º que o TLP deverá ser emitido em até 5 dias úteis após solicitação da transmissora ao NS e implicará em direito ao recebimento da RAP a partir da data de solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão ou autorização da ANEL observado pela transmissora. Verifica-se nos autos que o termo de liberação do NS considerou a entrada em operação do compensador em 10 de setembro de 2012, data em que a carta da RBTE, de 6 de setembro de 2012, que contém a solicitação, foi protocolada no NS, o que atende o definido na Resolução 454. Ou seja, a carta é de 6 de setembro, entretanto foi protocolada no NS no dia 10. Quanto à entrada em operação das linhas de transmissão, verifica-se que, atendendo o estabelecido também na Resolução 454, o NS considerou, quando da emissão dos TLs, 3 de janeiro de 2013, a data em que a transmitora solicitou, então, ao NS o termo de liberação. E diante do fato de que as datas definidas para entrar em operação comercial do compensador estático, de reativos da subestação Rio Branco e da linha de transmissão 230KV Porto Velho Abunã e Abunã-Rio Branco estão de acordo com a Resolução 514, logo, o pleito da RBTE não deve ser acolhido. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.28.41.203, de 70, voto por indeferir o pleito da RBTE de alteração das datas de entrada em operação comercial das instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão 22.2009, constante dos termos de liberação parcial que diz respeito ao compensador e dos termos de liberação das linhas, aí citados, e ratificar as datas de 10 de setembro de 2012 para o compensador estático de reativos e 3 de janeiro para a entrada em operação das linhas. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a editoria decidiu por indeferir o pleito da RBTE de alteração da data de entrada em operação comercial das instalações de transmissão integrantes do objeto do contrato 22.2009 e ratificando, portanto, as datas de 10 de setembro de 2012 e 3 de janeiro de 2013 para a entrada em operação. Até o próximo vídeo.